Chocolate preto ou chocolate branco? Você gosta de doces? No vídeo de hoje vamos descobrir qual é o doce que você mais gosta. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Número 1. Qual você prefere, paçoca ou doce de leite? Número 2. Qual você prefere, nescau ou toddy? Número 3. Qual você prefere, pavê ou torta de morango? Número 4. Qual você prefere, pasta de amendoim ou doce de morango? Número 5. Qual você prefere, sorvete misto ou sorvete de chocolate? Número 6. Qual você prefere, broa doce ou rosquinha? Número 6. Número 7. Qual você prefere, suspiro ou dentadura de gelatina? Número 8. Qual você prefere, yo-yo ou kitty cat? Número 9. Qual você prefere, pé de moleque ou doce de amendoim? Número 10. Qual você prefere, frutas com chocolate ou açaí com frutas? Número 11. Qual você prefere, canjica doce ou sonho? Número 12. Qual você prefere, panofi ou churros? Número 11. Número 11. Número 14. Qual você prefere, moce ou pudim? Número 15. Qual você prefere, rocambole ou kitty cat? Número 11. Qual você prefere, minhocas azedinhas ou minhocas de gelatina? Número 11. Número 11. Número 11. Número 11. Número 17. Qual você prefere, chocolate preto ou chocolate branco? Número 18. Qual você prefere, brownie ou pão de mel? Número 19, qual você prefere, Oreo ou Passatempo? Número 20, qual você prefere, Fini ou Bala? Número 21, qual você prefere, Brigadeiro Gourmet ou Brigadeiro Tradicional? Número 22, qual você prefere, Sorvete ou Picolé? Número 23, qual você prefere, Esfirra Doce ou Pizza Doce? Número 24, qual você prefere, Fini ou Nutella? Número 25, qual você prefere, Gelatina ou Milk Shake? Número 26, qual você prefere, Torta de Oreo ou Trufa? Número 27, qual você prefere, Kinder Ovo ou Lacta? Número 28, qual você prefere, Sonho ou Donuts? Número 29, qual você prefere, Batom ou Kinder Joy? Número 30, qual você prefere, Brigadeiro ou Beijinho? Número 30, qual você prefere, Brigadeiro ou Beijinho? E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, aproveite e confira esses outros vídeos. Até a próxima!